Música Eu sou um bandista e sou espírita Eu vim no templo acompanhando minha mãe e minha irmã Que são da Universal Eu tinha vontade de conhecer o templo, né? Sempre tive vontade, acho que independente de qualquer religião que tu tenha É um monumento Eu acho que é um monumento à fé E eu acho que a fé prevalece sobre qualquer religião Então, tipo assim, eu vim por causa disso, porque eu tinha muita vontade de conhecer Me senti muito bem aqui dentro, muito bem recepcionada Qualquer outra religião que venha, acho que a energia que tu tem lá dentro é uma energia muito positiva Porque as pessoas vêm com fé, elas vêm com amor, elas vêm buscar a palavra de Deus Se tu vêm buscar a palavra de Deus, tu só vai encontrar coisas boas lá dentro Eu acho que quem não veio por medo de ser mal recepcionado Por ter sido... de ouvir falar, acho que não deve ir por aí Acho que as pessoas têm que vir sim conhecer, sabe? O fato de tu vir conhecer não quer dizer que tu vai mudar de religião Não! Tu vai agregar na tua religião, tu vai agregar na tua fé Tudo foi fantástico, foi aquém das minhas expectativas Vocês estão de parabéns Eu acho realmente que outras pessoas devem vir, outras pessoas devem conhecer Acho que as pessoas não devem se ligar na religião, elas devem se ligar na fé Acho que a fé remove montanhas Então venha, venha conhecer, venha apreciar Venha ser bem recebidos Serão bem recebidos Nós fomos muito bem recebidos em todos os momentos que nós tivemos aqui E só vou levar bons momentos de vocês daqui, pode ter certeza disso Amém! 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 Amém!